E finalmente chegou a vez de receber o CR, o Alone Next Dimension demorou né, passou aí janeiro praticamente onde deveria ser o lançamento dele, mas resolveram em janeiro pelo menos anunciar o nosso CRSSX, que pra quem não sabe é janeiro que eles comemoram o ano novo chinês, então é uma data muito importante lá pros chineses e normalmente vários jogos vindo da China obviamente né, fazem alguns eventos exclusivos já que é uma data muito importante pra eles. Se eu não me engano é mais importante que o Natal e Ano Novo pra falar a verdade, que é uma coisa mais global, mas não tenho certeza também não, é apenas uma especulação. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o vídeo revelação do Alone Next Dimension seu CR e o que que eu consegui identificar e como isso pode impactar no meta também, que ó, tá até interessante. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NG, Sanseya Awakening, porque hoje vamos conhecer o Despertar da Armadura do Alone que vai acontecer na sua quarta skill, beleza? Então se você não tem aí a última skill upada, pelo menos é uma skill que normalmente a gente dá aquela moralzinha pra ele ficar possuído na rodada 1 e isso talvez não vai ser mais um problema, né? Já que ele também vai ter aceleração de barrinha. Vamos conferir agora o seu videozinho aqui, beleza? Ele vai ter aqui 3 alterações. Então essa aí é a primeira alteração dele. E agora para a sua segunda alteração. Beleza. Essa aí foi a segunda alteração que ele teve. Ah não, ele teve 4 alterações. Essa aqui é a terceira alteração que ele teve. Lembrando que esses buffs que ele fica aqui, ó, que é a bonus attack costum, se não me engano, ele já fica, né? E tem o outro também que ele antes de ficar possuído que fica imune, né? Também ele já... Já é um buff que ele já tem na sua versão atual. E essa aí é a quarta alteração que ele teve. Agora vamos no passo a passo identificar o que que ele realmente teve de alteração e vamos especular como isso pode ser bem interessante pro meta atual. Então vamos lá, voltando o vídeo aqui pra gente fazer o passo a passo. No nosso alone. E vamos desacelerar o vídeo aqui pra vocês acompanharem também a linha de raciocínio. Então em câmera lenta, a primeira alteração que ele vai fazer é essa daqui. Poder usar a troca de vida em um único aliado. E aqui estamos na rodada 2, nessa parte do corte que ele fez aqui pra gente. Ele já marcou a simbiose dos inimigos e a gente não vai poder marcar a simbiose em mais ninguém. Então, estrategicamente falando, a gente pode utilizar a troca de vida em algum aliado. Por exemplo, eu posso utilizar... O meu alone tá na vida máxima e um aliado tá com pouca vida. Eu posso fazer essa alteração. Lembrando que o alone ainda tem a vantagem de, depois de atacando, ele vai gerar um próprio escudo nele mesmo. E ainda vai ficar invisível. Fazendo com que ele tenha uma proteção, dependendo da situação, o inimigo não tem muitos atacantes em área, dele poder tancar. E como ele vai ganhando mais velocidade em cada rodada, pode fazer com que talvez na próxima rodada ele pule a fila e jogue na frente de alguma unidade inimiga. E ele possa trocar de vida novamente com o inimigo. Então, olha só essa vantagem de trocar a vida com um aliado. E ainda tem um plus. Ele vai purificar. Aqui, ele vai purificar dois selos de gelo. Ele já tem um selo de gelo aqui, tá certo? E esse seia, ele tá com quatro selos de gelo. O seia vai ficar com dois selos de gelo. E o alone ainda vai permanecer com a mesma quantidade de selos de gelo. Ou seja, ele apenas retirou dois selos de gelo. Isso é bom pra quê? Sangramento. Ele pode tirar aí sangramento que vai vir aí com card também. Eu já gravei o vídeo do card, ia ser o vídeo de hoje. Mas o alone furou fila aí, que é a prioridade. Mas vai sair aí, o card tá bem legal na build de sangramento. Outra coisa também. O próprio selo de gelo mesmo, né? Incomodar aí os camos. A única dúvida que fica é, será que ele vai purificar controle? Se ele purificar controle, coitado da serafina. Isso aí vai ser muito OP também. Então, vamos ver o que dá pra utilizar mais ainda com essa troca de vida com os aliados, né? Para purificar. Então, vou continuar o vídeo aqui pra vocês verem ele purificando. Então, vamos lá. Olha lá, ó. Trocou a vida e tirou o selo. Tirou três, né? Na verdade, ele tirou três selos de gelo aqui, ó. Então, é muito mais quantidade aí também. Não sei se é três selos ou vai deixar a mesma quantidade de debuff que ele tem, né? Que ficou com a mesma quantidade, que é um e um também. Então, isso aí temos que avaliar, mas aparentemente ele vai purificar. Quais são as circunstâncias para purificar? Quantos selos debuffs, né? Ele poderá purificar? Isso ainda é um mistério, já que a gente ainda não tem um texto. Mas a gente já viu que ele vai ter esse efeito aqui também. Então, tá interessante, né? Como eu disse pra vocês, é estratégia pra você salvar algum aliado, né? Por exemplo, uma Persephone, um Shiryu Divino, né? Que são personagens bem tancudos aí também. Você pode fazer essa ajuda. Imagina com o Shiryu Divino. Com o Shiryu Divino é perfeito, né? Porque ele já vai, se você colocar ele junto com o Shiryu Divino, ele vai ficar curando o Shiryu Divino também. Nó? Quebrado. Ficou quebrado. Olha os combos nascendo aí, galera. Então, segunda alteração. O que ele vai ter? Rodada 1. Ele tá, se eu não me engano, 40 ou 50% da barra preenchida. Qual que era o problema dele com a barra zerada? É que a gente tinha jogado normalmente 7 a 8 vezes antes dele jogar. E assim, há muitas builds. A gente não queria ficar usando o Shiryu Divino, Atena, XMM, Milo Divino. Para que ele jogasse na sua forma possuída na roda da 1 e ele já marcasse a simbiose. Já tentasse, oportunamente, tentar dar um hit kill aí no inimigo. E aí, quando ele não ficava possuído na roda da 1, o que que acontecia? Ele usava apenas aquela cura que, às vezes, era inútil na luta inteira. Então, você perdia... Você dava um downgrade de periculosidade muito alta quando você usava o alone na forma humana dele. Não possuída, né? Na roda da 1. Agora, esse problema vai ser resolvido. Ele já vai estar com a metade da barra preenchida. Outro problema que a gente tinha... Tem ainda, né? A gente não tem ele. Dele estar com a barra preenchida. Ah, eu coloquei lá 7, 8 ações antes do alone jogar. O inimigo vai e controla o seu Shiryu. Controla lá o seu Shun MM. E aí, você perde a sua dupla ação e o alone não fica possuído. Então, agora, a gente pode utilizar... Nesse exemplo, ele vai mostrar 4 seias com apenas 4 ações. Você pode já utilizar praticamente o alone, né? Então, isso aí está muito bom. Vai reduzir bastante a quantidade de vezes que a gente pode utilizar o alone possuído. E já dá uma outra vantagem também. Usar um alone com mais velocidade. O alone é lento, naturalmente, né? Mas, se você quiser utilizar o alone com mais velocidade. Ah, eu quero utilizar lua nova nele. Você pode deixar ele jogar, às vezes, na frente de outros personagens também. Coisas que a gente não faz para tentar jogar com ele na sua forma possuída já na rodada 1. Então, se tem algum outro que seria interessante jogar depois dele. Ah, sei lá. É um Afrodite Divino. É um outro personagem que pode controlar também. Que eu não me lembro agora quem que pode dar um controle. Que joga aí por último. Um Camus Divino, por exemplo. Que normalmente joga depois do alone. Porque ele jogando na frente de outros aliados na roda da 1. Ele vai marcar simbiose. Então, por exemplo. O Camus Divino vai usar lá o seu skill 2. Se ele congelar um dos dois. Que estão lá com o seu selo de gelo. Ele vai congelar os dois. Tá vendo? O Afrodite Divino vai causar muito mais dano. Já que vai causar dano multiplicado vezes dois. Então, as rosas que acertarem um. E as rosas que acertarem no outro. Vai dobrar. Porque os dois vão sentir as mesmas quantidades de rosas. Então, acertou quatro rosas em um. E três rosas no outro. É como se os dois tivessem tomado sete rosas na cara. Então, olha só. Como que isso fica mais interessante. A gente tem personagens que podem aproveitar muito com essa simbiose na roda da 1. Aumentando ainda mais a periculosidade de ter o Alone em campo. E aproveitando ainda mais como essa simbiose pode realmente incomodar. Então, tem personagens que a gente não quer utilizar além. Então, olha como ele ficou forte com o Shiryu Divino. Podendo trocar de vida. Ficou forte com o Camus Divino. Que chegou o seu CR agora. E poderá ter mais brechas de congelar os dois da simbiose também. Tá muito show. Então, para mostrar aqui, ele já com a simbiose. Aqui é o buff de redução de dano que ele tem, tá? E outros personagens lentos que poderão ser lançados também, né? Aí, quatro ações ele já ficou possuído. No caso, ele tem aquele RNG, né? Sobe de três a cinco pontos. Então, deve ter algum RNG ainda, acredito eu. Que não dá para saber. Mas, eu acho que a média vai ser entre quatro. Com muita sorte, três. E com muita sorte, cinco. Mas, a média deve ser quatro. Então, vamos continuar aqui. Vendo o que esse aluno continua ainda na rodada um. Na rodada um. Ele vai ter dupla ação. Como que vai ser essa dupla ação? Não sei. Se é somente igual a exclamação de Atena. Que é somente na primeira rodada. Você usa qualquer duas skills. Ou se ele vai ganhar uma dupla ação apenas se ele utilizar o ataque básico. Que é o que ele vai apresentar aqui para a gente. Então, ele vai utilizar o ataque básico aqui no inimigo. E ok. E ganhou aí uma nova ação. E aí, ele pode inclusive usar a sua skill 2 e a sua skill 3. Isso aí é muito bom. Porque, às vezes, a gente não quer fazer aquela troca de vida. No inimigo. Porque, sei lá. Seu Tanatos estourou o inimigo. Então, está todo mundo com o PV menos. E o seu aluno com o PV full. Aí, você vai trocar de vida para encher a vida do inimigo. Então, essa deficiência também foi corrigida. Embora utilizar o ataque básico. A gente vai, no caso, perder vida. Mas, vida segue. Beleza? Porque, eu acho que se fosse para usar a skill 3, seria mais interessante. Mas, por ele não ter usado a skill 3, eu acho que é somente ativado com o ataque básico. E, obviamente, com a sua skill 2. Só que a skill 2 tem probabilidade, né? Se você não tem a skill 2 no level 5. Igual eu, né? Level 4. O meu é 90% de chance de ter uma ação extra. 10% de dar uma flopada e perder a vez. Então, nessa situação, ele vai ficar ainda mais da hora. Porque você vai garantir, marcar a simbiose nos inimigos. Aumentando com ele podendo jogar na frente. Porque ele já vai ter metade da barra preenchida também. E você podendo utilizar na roda da 1 outros combinhos. Né? Que personagens que vão jogar depois dele. Causar mais dano. Ou causar mais controle nos inimigos que tem aí a simbiose também. Então, ele vai jogar novamente. E ele vai dar outro ataque básico. Então, vamos lá. Então, marcou o Seiya. E marcou a simbiose. E ele perdeu a vida dele novamente. Normal. Do Alone. Então, essa parte aqui também ficou bem da hora do Alone, né? Por tudo esse kit que eu já mostrei aqui pra vocês. E agora, vamos pra sua última novidade. Que aqui ele já tá na roda da 2. Já está possuído. Já marcou a simbiose nos inimigos. Ele vai usar a sua skill 3. Neste Seiya. Tá beleza. Toda aleatória ali. E caso ele elimine um inimigo. Hoje, a gente ganha uma roda da extra. Agora, o que ele vai fazer? Ao eliminar o inimigo. Ele vai usar uma skill 3. Automaticamente. Em um inimigo que está com simbiose. Não dá pra saber a regra. Ah, é quem tá com menos PV. Ah, é quem tem mais ataque. Ah, é 50% de chance de atacar um ou outro. Não dá pra saber. Mas ele vai dar um ataque extra. E aqui, ele vai eliminar 3 inimigos. Com um de energia. A única coisa que não dá pra saber ainda é. Ele vai ainda jogar mais uma vez? Porque ele ganha, naturalmente, uma roda da extra. Quando ele elimina um inimigo. Ok? Aqui, ele vai ganhar um ataque extra. Mas ele já teria um ataque extra mesmo. Só que caso ele perca essa roda da extra. A vantagem que a gente vai ter é. A gente vai ganhar um de energia. Porque... Ah, eu eliminei esse inimigo aqui. Vou jogar de novo. Aí, eu usaria o julgamento de novo. Gastaria mais um de energia. Pra tentar dar um hit kill nesses dois aqui. Hoje, seria assim. Caso eu quisesse usar duas skill 3. Agora não. Ele vai usar a skill 3. Vai eliminar o inimigo. E... Depois, olha lá. Tá com um de energia aqui. Gasto. E depois, ele vai usar automaticamente a skill 3 em outro alvo. Sem consumir a energia. Então, eliminou. Olha lá. E aqui, ó. Tá vendo? Um de energia ainda. Então, ele vai utilizar uma nova skill 3. Em outro alvo que esteja com a simbiose. Tá. Ô, Ney. É garantido que vai ser com a simbiose? Claro que eu não sei. É porque... Só temos uma test play. E a test play foi no inimigo que tá com a simbiose. Então, é por isso que... Não dá pra ter certeza. Ah, se não tiver ninguém com a simbiose. Talvez ele não ataque. Se o efeito for usar a skill 3 em algum que tá com a simbiose. E ninguém tiver com a simbiose. Porque você já eliminou, por exemplo, o inimigo. Ou você quis usar a skill 3 na dupla de simbiose. E aí, eles faleceram e acabou a simbiose em campo. Aí, talvez ele possa não dar esse ataque extra de sem custo. Tá ok? E fica a dúvida se ele vai ganhar uma nova rodada extra. Porque acaba o vídeo. Pra quem não percebeu. Tá aqui, ó. A skill dele, né. Que vai ser despertada. Tá sem o ícone. Beleza. E esse aí, então, é o nosso amiguinho, né. Alone. Que vai ter o próximo CR. Aparentemente, ele ainda vai continuar com a mesma gameplay. Não foi uma coisa tão absurda assim. Mas eu acho que foi coisas bem pontuais. Que dá pra fazer novos combos. Pra deixar ele ainda mais suportável. Como o combinho do estilo divino que eu citei pra vocês. E até mesmo com a Persephone recuperando vida. Vamos ver se ele vai controlar, purificar congelamento. Se ele purifica congelamento, ele vai ficar muito apê. Pra enfrentar, por exemplo, uma Serafina, né. Que aí poderá tirar alguns congelamentos também. E como ele tem resistência a status, né. Mais acentuada. Então acaba que ele é um personagem mais difícil de ser controlado. De ser congelado. Então os mais fáceis de ser congelado. Ele poderá purificar com a sua troca de vida também. E também por ele acelerar mais rápido. Acaba que a gente pode colocar ele mais veloz. Ah, vou colocar o Ogseus. Mesmo assim, vou colocar o Ogseus. Ok. Você colocou lá o seu Ogseus. Vai acelerar ele. Você poderá colocar ele. Ao invés de ser o quinto. Você pode colocar ele como quarto. Da feira, vou colocar Atena e Ogseus. E um cano. Ele poderá ser o quarto. Que a galera já vai dar cinco ações aí pra ele. Ah, tá trocando com quatro. Dá pra colocar até Ogseus e Atena. Ogseus e Hypnos. Já deu quatro ações. Ele pode ser o terceiro a jogar. E você pode colocar mais um pesadelo nos inimigos também, né. Com o Hypnos, por exemplo. Olha o tanto de estratégia que ele poderá potencializar na rodada um. Mas a partir da rodada dois, três. Ele tá mais ou menos a mesma vibe. Com o Plus. Que caso ele julgue alguém aí. E julga como um Hit Kill. Ele vai dar aquele ataque extra sem consumir a energia. E fica a dúvida só se ele vai ganhar a rodada extra ou não. Porque se ele ganhar, aí realmente ele tá bem roubadinho. Bem roubadinho mesmo. Mas no geral, tá muito da hora, tá galera. Eu acho que ele volta aí pro meta, né. Essa aceleração de periculosidade aí no inimigo. Acho que foi bem acentuada. Principalmente na roda da um. Como eu mencionei pra vocês, né. Esse problema dele ficar na sua forma humana. Na roda da um. Também vai perder. Então a galera que não pôr aqui, talvez no level cinco. Deixou aqui level quatro. Pra deixar mais barato. Ou até mesmo level três. Talvez dê pra utilizar ele jogando lá no final da fila. Mas não precisa gastar um milhão de livros. Nessa skill aqui, né. Vulgo vinte livros. Então tem esse. Ah não, meu tá cinco. Consegui finalmente deixar cinco aqui. Então ele poderá ficar mais barato de investimento com esse CR. Porque é uma skill aqui que é muito importante que esteja no level cinco. Mas vamos ver o que ele vai ter de multiplicadores no level cinco. Aqui também, quando sair o seu texto, né. Deve sair aí semana que vem, tá certo. Mas dependendo da situação, talvez dê pra deixar ele aqui no level quatro. E economizar oito livros. Se puder deixar aqui no level quatro também. Mas é isso. Comenta aí. O que vocês acharam do Alon? Vocês gostaram? Não gostaram? Esperava mais? O que estratégias vocês pensaram a mais que eu não citei aqui? Deixa aí nos comentários também. Que talvez eu possa utilizar os seus comentários em futuros vídeos. E é isso. É o nosso CR de fevereiro. É o Alon. Se você já não tem aí quarenta fragmentos dele, corre atrás. E também tem o lance de... Ele deve vir na pedra onisciente, né. Então, tem que ter as pedras. Senão vai dar aquela flopada. E vamos ver se vai acrescentar a exclamação de Atena em fevereiro na loja. Que acrescentando na loja, vai vir na oitava rotação. Que chegaria em abril a exclamação de Atena. De forma free to play lá na loja da Poeira Divina também, né. E não podemos esquecer que é um CR que não brilhou junto, igual eles, que eles não brilharam quando lançaram também. Mas a gente quer o bônus. Então, quem tem a Poeira Divina sobrando aí, poderá finalmente pegar esse trio aqui. Então, agora sim, vamos fechar o vídeo. Bora cestar então, galera. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.